Com o tema hashtag Eu Escolho Viver, o Detran Bahia deu início à Semana Nacional de Trânsito. Durante o evento de abertura foram divulgados novos serviços e ações educativas. As atividades terminam amanhã e eu fui conferir pessoalmente. Roda aí! O Bahia Motor chegou com toda a velocidade aqui no centro de convenções do Hotel Fiesta para acompanhar o lançamento da Semana Nacional de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Detran. E você, pega essa carona com a gente! No Brasil, anualmente, 44 mil pessoas são mortas e outras 515 mil ficam inválidas, permanentemente vítimas de acidentes de trânsito. Diante desses resultados alarmantes, o Detran resolveu promover a campanha hashtag Eu Escolho Viver, que tem o objetivo de estimular boas escolhas entre condutores e pedestres para reduzir os índices de acidentes no país. De acordo com o diretor-geral do órgão, Lúcio Gomes, 70% dos acidentes acontecem com os motociclistas. Mais um motivo que levou o Detran a lançar esta campanha. O Detran chama a população para ter condutas responsáveis no trânsito. Nós não podemos mais conviver com tanta irresponsabilidade no trânsito, não podemos aceitar mais que nenhuma vida seja aceifada. E aí o Detran inicia durante esta semana até o próximo dia 25 com uma série de atividades, palestras, workshops, treinamento e capacitação para os nossos servidores e para a sociedade em geral, chamando e clamando para a população que ela precisa ter uma conduta responsável no trânsito. E nós não podemos mais conviver com tanta morte, com tanta tragédia no trânsito. No próximo domingo, no dia 24, faremos uma caminhada, convido toda a população para abraçar essa ideia, para fazer parte dessa caminhada, dizendo para todos que nós escolhemos viver e não ser uma vítima de trânsito. O Detran programou uma série de atividades educativas em Salvador e municípios do interior, que incluem palestras, cursos de capacitação, passeios e mobilização de estudantes de escolas públicas. Houve também o lançamento de novos serviços, como o portal na internet repaginado, call center moderno, central de vídeo monitoramento para a formação de condutores e a apresentação de novas viaturas. As blitzes de alcoolemia da Operação Paz no Trânsito serão reforçadas em parceria com a Polícia Militar. A gente está pedindo que as pessoas escolham viver, respeitem as leis de trânsito, respeitem os limites de velocidade, respeitem o pedestre e, desta forma, trazendo a consciência cidadã no trânsito. Nós estamos trazendo na área de trânsito a implementação de novos serviços, como o WhatsApp do Detran, um novo portal para facilitar o acesso às informações e às questões do Detran. Na área de educação, nós estamos levando as blitzes de alcoolemia educativa, onde a gente não pune o condutor, mas faz com que ele tenha consciência dos seus índices de alcoolemia para evitar que dirijam e bebam, informações dentro das escolas públicas e estaduais, o centro interativo do Detran, então as inovações na área de educação para fortalecer a consciência cidadã em respeito à vida. Já é uma rotina do Detran fazer campanhas ao ano todo, mas nesse período, do dia 18 ao 25 de setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito, nós fortalecemos essas ações para que cada vez mais as pessoas tenham informação sobre o trânsito. Na capital baiana, a caminhada hashtag Eu Escolho Viver promete ser o ponto alto da CMT, com a participação de instituições públicas e privadas e cidadãos que perderam familiares em acidentes. O evento será realizado neste domingo, dia 24, com o percurso entre o Santuário de Irmã Dulce, no Largo de Roma, e a Igreja do Bom Fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho